E aí é eu eu a e não oi minha vida e e e Agora pronta! Agora! Agora! Alô, alô, alô! Ele ama! Soldado abatido. Tava em cena! Ô chat! Ô chatobar vermelho que pepino aqui, pô! Qual foi? Vou mutar... Vou mutar, claro que eu vou te responder. Só vou mutar aqui na live, porque eu sou meio tímido. Não, responde! Aí eu gravo aqui no meu story. Chat, entra lá no meu story. Você tem um espaço enorme no meu coraçãozinho. Como é que é? Um espaço no seu coraçãozinho? Enorme no meu coraçãozinho. Quem tiver mutado aqui está gravando. Como é que é? Eu sou tímido! Para de me pegar nos meus momentos! Pô, eu sou tímido, cara! Eu sou no profile, não gosto de mostrar essas coisas, esses momentos. Eu sou tímido. É só entre nós. Eu sou tímido! Flágra! Você está namorando! Vida! Está namorando ou não? Vai ser mesmo, a vida! Olha, gente, o que eu peguei! Está namorando? Pegou, pegou? Você está gravando! Escutou? Aí, biglogou para o John, hein? Opa! Amo minha vida! Oi, meu irmão! Tchau! Oi, meu irmão! Tchau! Caralho! No mesmo momento, chat! É, soldado? Quentei no flagra! Você está namorando! Agora a Elisão vai ter que namorar também! Cabrito vai ter que namorar! Ele já foi! Cabrito estava com uma menina aqui! Aí! Aí! Já era! Uma história para você entender! Peguei no flagra! O Elisão vazou? Já era! Já cortei! Vai ter caído, né? Chat! Não me leva mal! É que eu sou tímido! Vocês sabem! Eu sou tímido! Eu sou tímido, caralho! Eu sou tímido! Eu não sei dessa que você é tímido, não! Eu sou tímido! Você conta tudo aqui? Não, mas eu sou tímido, pai, caralho! Juro! Você é tímido? Quando eu gosto, eu sou tímido! Você é tímido? Isso que é o foda! Quando eu gosto, eu sou tímido! Quando eu gosto, eu sou tímido! Como é que é? Peraí, peraí, peraí! Peraí, pô, mesmo momento! Calma! Estou desabafando com o chat, porra! Chegou falando… Se declara, se declara! É uma coisa que eu não estava esperando! No meio da live, com o chat! Eu sabia que eu ia descobrir tudo quando eu chegasse aqui! Né, chat? Pô, nós é fechamento, chat, mas… Eu não sabia que ia ser agora, né? Assim… E a mina tá vendo você se declarando aqui, cara! Desse jeito! Né? Ela bebeu! Eu não… Tipo… Eu… Eu… Eu perguntei no choque, né? Falei… Caralho, no meio da live? Isso? Como assim? E a mina falou que você tá apaixonado, John. Ela falou que eu tô apaixonado? Falou, falou! Ela tá escutando tudo aqui. Isso aí é coisa de apaixonado. Fala aí, amor! Tá apaixonado? Fala, pode falar! Vixe! E é isso, chat, entendeu? É isso! Olha o Rochindi, apaixonado lá! Eu não sei o que falar! Entrei em choque, né? Não sabia que ia ser isso agora, no meio da live assim, sabe? durable… Agora… Pode seguir ela que eu tava quieto na minha… Não tava deixando… Eita… John, tá todo bobinho… Olha lá! Olha! Olha o que aconteceu, caralho! Ser lepe, todo ser lepe… Olha o que aconteceu faz… Eu não tava sabendo… Olha como um homem apaixonado muda. Olha a carinha dele. Ai, sou do meio do, cara! Fica o... Ai! Double de novo! Dois double!